Tudo o que existe no universo também está aqui dentro de nós. O astrônomo americano Carl Sagan, um dos mais conhecidos astrofísicos e um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos, costumava dizer que nós, seres humanos, seres vivos da Terra, nosso próprio planeta e todo o sistema solar, somos todos poeira de estrelas. Este era o seu modo lírico de explicar nossas origens no universo. Só surgimos porque outras estrelas morreram há bilhões de anos. Esta é a conclusão que os cientistas chegaram depois de estudarem o surgimento e evolução do universo. Os processos físicos e químicos que ocorreram e ocorrem no interior de estrelas desde o surgimento do universo. Há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo as estimativas mais precisas de que dispomos atualmente. No vídeo de hoje, vamos descobrir por que somos todos poeira de estrelas. Mas antes de começarmos, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos do Voando no Espaço. As primeiras estrelas nasceram por volta de 100 milhões de anos depois do Big Bang, que é uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do nosso universo. Segundo essa teoria, o nosso universo atual teve origem em uma grande explosão por volta de 13,7 bilhões de anos atrás. Tudo se deu através de um ponto material muito pequeno, quente e extremamente denso. Essa grande explosão deu origem ao espaço-tempo. O universo desde então está em expansão contínua e se resfriando também. A teoria do Big Bang foi baseada em parte na teoria relativista de Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble e Milton Hamilton, que conseguiram demonstrar que o universo não é estático e que está em constante expansão. As galáxias estão se afastando uma das outras, portanto em algum período elas deveriam estar mais próximas do que hoje ou até mesmo em um único ponto material. Ponto esse que deu origem ao universo na grande explosão chamada de Big Bang. Logo após o início do universo tudo era espaço e energia, isso em função das altas temperaturas. Com a expansão e o resfriamento, porém, a energia foi se condensando e se transformando em matéria, para a qual nós demos o nome de partículas. Estas, em função da diferença de cargas, uniram-se para formar uma estrutura demasiadamente simples, o átomo. Os átomos formados naquela época, entretanto, eram só o simples hidrogênio e, por vezes, um pouco de hélio e pouquíssimo lítio. Não havia outros tipos de átomos. O universo era um mar de hidrogênio em espaço-tempo. Depois de muito tempo, aconteceu algo interessante. Todos aqueles átomos de hidrogênio, até então sem função nenhuma, começaram a deformar o espaço e a se aglutinar nesses pontos de deformação. O que deu origem às estrelas pioneiras. As estrelas variam muito em sua massa. Umas possuem muito hidrogênio acumulada, outras pouco. Quando as estrelas mais massivas com mais hidrogênio acumulado chegam ao fim de sua vida, ela pode causar uma explosão tão luminosa e tão potente, que é capaz tanto de ofuscar galáxias inteiras, quanto liberar mais energia do que o sol será capaz de emitir durante toda a sua vida. Essas explosões são conhecidas como supernovas, que estão entre as mais poderosas que acontecem no espaço e ocorrem quando estrelas enormes com massa superior a 8 vezes a do nosso sol consomem todo o combustível em seu interior e ficam incapazes de se sustentar. Sem o suporte, a matéria de seu exterior acaba despencando em direção ao núcleo e a estrela sofre um colapso. Isso provoca um aumento de temperatura e pressão e ela explode, lançando estilhaços de carbono, nitrogênio e oxigênio por exemplo. E são justamente as supernovas que podem nos explicar o porquê somos todos poeira de estrelas. Vamos entender melhor? Foi a morte das estrelas em eventos violentos e espetaculares como as supernovas que abriram caminho para a formação de sistemas solares como o nosso. Nos primórdios do universo, só havia no espaço os elementos químicos hidrogênio e hélio. Foi o calor gerado pela explosão dessas primeiras estrelas que ajudou a produzir e espalhar os elementos necessários à vida. O carbono, nitrogênio, oxigênio, além de ferro, fósforo, entre outros elementos. Essas explosões acabam funcionando como os grandes motores das transformações cósmicas. O material jogado no espaço vai formar outras estrelas, outros planetas e consequentemente novos seres. Assim, toda a vida na Terra e os átomos em nossos corpos foram criados no forno de estrelas agora mortas. E um estudo internacional confirmou que os humanos são feitos de poeira de estrelas. A descoberta científica feita por um grupo de astrônomos do projeto Sloan Digital Sky Survey no estado do Novo México, nos Estados Unidos, comprovou que Carl Sagan já falava há tempos. Os humanos realmente são feitos de poeira de estrelas. Depois de analisar 150 mil estrelas no centro da nossa galáxia, os astrônomos chegaram à conclusão de que tanto os seres humanos quanto os astros brilhantes possuem 97% do mesmo tipo de átomos. Os astrônomos constataram ainda que os elementos essenciais para a vida como a conhecemos, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, são mais prevalecentes nas estrelas que estão no centro da galáxia. Mas como os astrônomos sabem quais elementos compõem as estrelas se eles não conseguem chegar até elas? Eles usam uma técnica conhecida como espectroscopia. Funciona assim. Cada elemento emite um comprimento de onda de luz diferente. É como se cada um tivesse a sua própria marca. Assim, analisando cada marca, os cientistas conseguem distinguir de qual elemento é aquela emissão que foi captada por um instrumento chamado espectrógrafo. Assim, analisando cada marca, os cientistas conseguem distinguir de qual elemento é aquela emissão que foi captada pelo espectrógrafo. E foi justamente o espectrógrafo APODEE que fica no estado norte-americano do Novo México que foi utilizado neste importante estudo sobre a nossa própria origem. Curti o nosso vídeo? Então ajude o nosso canal a crescer dando o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!